A paz do Senhor Jesus, meu amado do Pai, minha amada do Pai, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mais um dia estarmos aqui. O Senhor é bom, tem nos fortalecido todo dia. E eu tenho uma palavra de Deus pra você, uma palavra que está lá em Provérbios 24, 11, que diz assim, Todo aquele que despreza o teu próximo, esse comete pecado, mas aquele que faz o bem, esse é feliz. Eu quero te dizer que se você foi desprezado por alguém, se você está sendo ainda desprezado, maltratado por alguém, você precisa orar pela vida dessa pessoa, essa pessoa não é feliz. Essa pessoa faz isso, te despreza pela infelicidade do coração dela, porque ela vê a sua vida, ela vê a sua felicidade, ela vê a sua prosperidade, ela vê suas lutas, ela vê suas vitórias, então ela tem inveja de você. Aí essa pessoa te despreza, então você precisa orar pela vida dessa pessoa, essa pessoa está precisando muito de uma visita do Espírito Santo no coração dessa pessoa. E você vai ser um canal de bênção, você foi desprezado, mas você vai pagar com o bem, você vai ser o canal de bênção, pois a palavra do Senhor diz que não se paga o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem. Então ora pela vida dessa pessoa, porque Deus vai mudar a vida dessa pessoa. Pois a palavra diz que aquele que faz o bem, ele é feliz, e você vai ser cada vez mais feliz. Você vai fazer a diferença, e vai mostrar para essa pessoa como se tratar o seu próximo, como Deus se agrada, como Deus quer que os seus filhos vivam em comunhão, que um trate bem o outro, e você vai ver, a partir do momento que você mudar com essa pessoa, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo humilhado por essa pessoa, você vai mostrar para essa pessoa a diferença, e essa pessoa vai se arrepender muito, ainda vai te pedir perdão, e vai começar a ser uma pessoa boa, pois você vai dar o exemplo. Amém? Toma posse, em nome de Jesus.